Salve, salve, amantes da simulação, sou Marcos Drummond, estamos aqui agora trazendo notícias para ETS2, vindas diretamente do ProMods, vocês agora vão ter notícias do TGS, que é o mapa, aquele mapa ali na Grande Planície, é o Chausbequistão ali, que foi herdado, passaram para eles, e ele foi lançado hoje junto com o Canadá, você vem aqui, fazer download, passo 2, não precisa baixar DEF, já vem em download, baixa 3 arquivos, aí está aqui, TGS001, TGS002, TGS003, você vai pegar o primeiro, vai abrir, e aí você vai arrastar os dois primeiros arquivos para cá, se tiver que substituir, substituir, no caso, eu estou fazendo de novo, aí o outro arquivo você vem, e esse aqui, o arquivo é esse, é porque é o seguinte, o mapa, o TGS003, o TGS003, ele não tem uma série de prefabs, ou não tem todos, eu não sei de falar, não, todos não deve ser, né, e aí eles têm que fazer esse arquivo separado, tá, easy como existe, né, geralmente deve ser para fazer mapa, e aí eu utilizar, e aí você joga essa, esse arquivo dentro, né, do seu, as coisas do mapa, né, dos arquivos do mapa, então feito, essa instalação dos dois arquivos .scs, a gente clica duas vezes aqui, e extrai esse tzmap.scs, fez isso, você vem aqui, gerente de mods, o meu tem bastante mod, aí você vem aqui, ó, eu faço assim, da ordem alfabética, D, D vem depois de A, então tá o A antes, e o D depois, e aí tem esse cara aqui, ó, tá, que é o arquivo que tem todos os componentes que precisa, pro TGS, funcionar, aí eu coloquei aqui, scanner do Tonho, coloquei o, as luzes do, do Big T, aí eu uso esse fundo, nem sei se tá vendo, tá dando qualidade qualidade ainda, mas eu uso, e esse ETS2 World, tá, então a gente vai confirmar, sim, continuar o jogo, vai te pedir uma informação lá da... Continuar... Continuar... metade aqui já, ele é rápido, tá, porque... é tranquilo pra carregar, e aí, ó, aquele roadmap lá que eu falei, lá, aquele mod, né, é esse aqui, deixa desse jeito, a terra, tá, além de permitir, esse super zoom aqui, ó, tá, é outra vantagem dele, então a gente, tem aqui, né, esses trechos, Marcos, o que que tem de novo, no TGS dessa vez, o que que veio de novo, o que que veio de novo, o que que veio de novo, pessoal, ó, a gente tem... Usbequistão, chegou na cidade de Caracalpáquia, 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 É, usbequistão mesmo, e aí eles fizeram a linha da A33, O que que foi da A33? O que que foi da A33? Beunier, nem sei se é assim que fala, e Culsari, E aí, precisa, né, daquele arquivo extra, né, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá, Puts, eu tenho que comprar um caminhão, cara, Não tem dinheiro? Tem, Comprar um caminhão do Tonho, Empresa, Serviços, Consencionárias, Consencio, Mods, E aí a gente tem o Super Tonho, né, Vamos pegar a S do Tonho dessa vez, Que tal? Ah, 770, hein? que cavalada vamos fazer um teleporte aqui ou está certinho? está certinho então está aí o Usbequistão e nós vamos também rodar com Tony Nunes aqui espero que vocês se divirtam beleza? então é isso ficamos assim grande abraço e quando tiver os outros arquivos aí a gente consegue juntar tudo aqui e dar um tapa só beleza? então valeu turma um abraço tudo de bom valeu falou e fui e aí e aí Obrigado.